Prioridade nº 7. Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas nas instâncias e órgãos envolvidos na repressão ao crime e responsabilização dos autores. Ação 7.A. Capacitar profissionais de segurança pública e operadores do direito, federais, estaduais e municipais. Atividade. Elaborar material de formação com conteúdos básicos para capacitação dos diversos atores envolvidos na repressão ao tráfico de pessoas. Meta. Uma postila com conteúdo referencial elaborada. Atividade. Realizar oficinas regionais em matéria de investigação, fiscalização e controle do tráfico de pessoas. Meta. Cinco oficinas realizadas. Atividade. Promover a realização de cursos sobre tráfico de pessoas, para membros e servidores dos órgãos de justiça e segurança pública, preferencialmente por meio de suas instituições de formação, em parceria com entidades de direitos humanos. Meta. Seis cursos realizados. Atividade. Incluir o tema do tráfico de pessoas nos currículos de formação dos profissionais de órgãos de justiça e segurança pública, federais, estaduais e municipais. Meta. Cinco propostas de inclusão do tema do tráfico de pessoas apresentadas. Atividade. Incluir o tema nos cursos realizados no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ENC-CLA. Meta. Cinquenta agentes públicos capacitados. Meta. Cinco está verbessado. Meta. UnSA med. A CIDADE NO BRASIL